OIA OIA Minha rainha chegou à estação primeira Carrego meu patoar, ninguém vai me derrubar Sou mangueira Minha rainha chegou à estação primeira Mangueira, a minha identidade tem raiz Ó música, essência de preta mate Quando, quando nossa gente aportou A Bahia africanizou Peso da civilização A origem da vida É coração É verde e rosa na avenida Batuque, batuque por todos os cantos Vítulos de fé, valei-me todos os santos Mãe, pai, eu nasci, arranco a modança Mento a xibata, é canto e dança Herança, banto no carnaval E como eu sou negra Vestida de poder Nesse cortejo É abeja Desce o morro, vem sambar Cai na folia Deixa a tristeza pra lá Sonia Embaixada A filha clássica viu Meu Brasil Desce o morro, vem sambar Cai na folia Deixa a tristeza pra lá Sonia Embaixada A filha clássica viu Meu Brasil Saravá Sou seja o nago Pro meu orixá Eu bato o tambor Oiá, oiá Cê lembra o Oboché Desculando minha vida Oiá, oiá Oiá, oiá Tua filha tem axé É meu chum essa cidade Vai ter xerê De uma ponta no terreiro Prepare o padeiro O mensageiro Eu vou Eu vou Atrás do trio Eu vou Eu vou Minha é contagia Tem magia Salvador É agora o povo preto vai ecoar Sim Manhã Desde a tempura Carrego meu pagoar Ninguém vai me derrubar Sou Sou Manhã Mangueira Salve a Bahia De ai ai Minha rainha Chegou A ex-ação Primeira E agora Quero meu pagoar Ninguém vai me derrubar Sou Mangueira Salve a Bahia De ai ai Minha rainha Chegou A ex-ação Primeira Mangueira A minha identidade tem raiz Ó música Essência de preta mate Quando nossa gente aportou A Bahia africana Alô minha harmonia Dentro da civilização A origem da vida É coração É milhosa na avenida Batuque por todos os cantos Gritos de fé Valei-me todos os santos Mãe Mãe Minha 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 Sou negra Vestida de poder Nesse cortejo Ancestral É a boa É a boa É a boa Vem sambar Ganhar na folia Deixa a brilheza pra lá Dá um show Sonia Embaixada A filha Cássica Viu Meu braço É a boa É a boa É a boa Vem sambar Ganhar na folia Deixa a brilheza pra lá Sonia Embaixada A filha A filha Cássica Viu Tem Meu Brasil Saravá Saravá Sou jejo na cor Olha o balão Olha o meu chá É o bar do tambor Oiá Oiá Celebra o apoché Cê lembra o apoché Mãe Eu decimando minha africanidade Oiá Oiá Tua filha tem axé É de Oxum Essa cidade Vai ter xerê E uma ponte no terreiro Prepare o padeiro O mensageiro Eu vou Eu vou Atrás do trio Eu vou Eu vou É contagia Tem magia Salvador É a boa do povo Preto a ecoar Do povo Corre até me abençoar Carrego meu patuá Ninguém vai me derrubar Corre até me escorre Corre até me abençoar Minha rainha chegou A estação primeira Carrego meu patuá Ninguém vai me derrubar Corre até me abençoar Minha rainha chegou A estação primeira Corre até me abençoar Minha rainha chegou A estação primeira Minha escola querida Vem comigo Valeu Vem